Música Numa dose de uís Começou o nosso caso Aumentou o nosso calor E bebendo lentamente Conversamos tanta coisa Começamos nosso amor E assim a nossa vida Comparando-se a bebida Foi igual até demais Deliciosa no momento Mas no copo derretendo Ficou gelo e nada mais Foi muito bom no momento Inesquecível prazer Mas a mesma pedra de gelo Foi o que restou de você Não pensei naquela hora Que o prazer daquela dose Terminasse logo após O sabor daquele trago Tinha muito da frieza Que se colocou em nós Nós bebemos e amamos Tudo aquilo que falamos Só valeu pra recordar Uma noite e um uísque Não há jeito que te risque Não há jeito que te risque Do meu jeito de lembrar Foi muito bom no momento Inesquecível prazer Mas a mesma pedra de gelo Foi o que restou de você A mulher que eu amo Não aguenta carinho Mesmo nervosa Ela vai se entregando Já no primeiro beijo Ela fecha os olhinhos Suspirando baixinho Ela vai se deitando A mulher que eu amo É nervosa demais Mas em compensação É um forno em calor Ela faz tudo certo É tão louca por mim E vivemos assim Numa pilha de amor Por falar de amor Estou satisfeito Com a mulher amada Ela entra em delírio Do primeiro suspiro Até a madrugada A mulher que eu amo Não rejeita meus braços Até falando alto Ela vai se calando Leva a mão na tomada Não espera que eu passe Enquanto me abraça Com a luz apagando Ela tem seus defeitos De mulher explosiva Mas em cinco minutos Muda tudo outra vez Se entrega depressa Até vou explicar Só deixamos de amar Quatro dias por mês Por falar de amor Estou satisfeito Com a mulher amada Ela entra em delírio Do primeiro suspiro Até a madrugada É isso aí amigo Amor e amizade E assim é não Deixa cair Sou sua vida Você é os meus momentos Além de muito amor Nós somos bons amigos Amamos por desejo Não existe obrigação Me dou bem com você E você se dá comigo Um dia nós amamos No outro dia compreendemos Juntamos os problemas E tentamos resolver Amor e amizade É a receita principal Felicidade existe Felicidade existe Para quem sabe viver Dia sim Dia não A gente se explica Sem ofensa Se eu falo Você pensa O importante é conversar Dia sim Dia não A gente se abraça Se devora Nem vê o tempo Indo embora Quando é hora de amar Nós somos amigos De causar bastante inveja Temos muito amor Pra ninguém botar perfeito Gosto de você Gosto de você Do jeitinho que eu conheço Você gosta de mim Como sou de qualquer jeito Amamos por desejo Não existe obrigação Não temos fingimento Do defeito de verdade Podemos repetir Nosso amor no mesmo dia Porém tudo depende Do momento e da vontade Dia sim Dia sim Dia não Dia não A gente se explica Sem ofensa Se eu falo Você pensa O importante é conversar Dia sim Dia não A gente se abraça Se devora Nem vê o tempo Indo embora Quando é hora de amar Quando é hora de amar Que eu fique Que faça Você feliz Peço desculpas Mesmo chorando Eu abro a porta O seu destino Infelizmente Infelizmente Eu não fiz Agora resta partir Vida minha Eu tenho que deixar Você aqui Chorando Chorando Confessa Que sempre Não dorme Confesso Que sem você Não vou dormir O seu destino Foi construído Por suas mãos Faz dois anos Que não é minha Que se casou Ah, quero tanto Mas eu enfrento A realidade Vi que esta noite Como lembrança Do que acabou Agora resta partir Vida minha Eu tenho que deixar Você aqui Chorando Confessa Que sempre Não dorme Confesso Que sem você Não vou dormir Ela era quase criança Nos sonhos bons De menina Queria ser Bem famosa Queria ser Bailarina E despediu-se Bem nova Contra a vontade Dos pais E foi tentar A carreira Não retornou Nunca mais Para contar Sua história Não preciso Tanto Ela Foi sempre Enganada E as coisas Mudaram No fim Perdeu A carreira Tornou-se Na vida Uma Famosa Amante Que tantos Amaram A bailarina A bailarina Venceu E tem fama Demais Apenas É diferente O caminho Porém Ela Não dança No palco Recebe Um por vez Naquele quarto Bonito A plateia Vem De vez em quando Ela chora Lembra Do sonho Passado Pois Se soubesse De tudo Ela Não tinha Tentado Nesse Bailado De agora É Muito Triste A canção Abraça O fã Que lhe paga A fama Foi ilusão Para Contar Sua História Não preciso Tanto Ela Foi sempre Enganada E as Coisas Mudaram No fim Perdeu A carreira Tornou-se Na vida Uma Famosa Amante Que tantos Amaram A bailarina Venceu E tem Fama Demais Apenas É Diferente O caminho Porém Ela Não Dança No palco Recebe Um por vez Naquele Quarto Bonito Apareia Vem Tornou-se 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 Prontou-se Vem um bom dia, eu pego o meu larão Eu vou a base forte da minha paixão Vem eu me entender que a vida nada sem você Não vou lembrar você, meu doce pé Meu pedacinho no céu Eu não vou lembrar Você é minha doce, amada, minha alegria Meu contudo, nada, minha fantasia Faz meu pesquisa pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de almas doente Um louco alucinado, meu consequente Eu sou o seu apaixonado de almas doente Eu sou o seu apaixonado de almas doente Você é meu amor Você é minha doce, amada, minha alegria Eu sou o seu apaixonado de almas doente 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 Dentro dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ver você pra mim Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Um longo de saudade Quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Do a vida por um beijo Quero ver você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O teu sonho é você Eu te amo, é paixão que não tem fim Boa vida por um beijo, quero ver você pra mim Boa vida por um beijo, quero ver você pra mim Boa vida por um beijo, quero ver você pra mim Boa vida por um beijo, quero ver você pra mim Boa vida por um beijo, quero ver você pra mim Se a natureza nunca reclamou da gente O corte do machado após o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá Que que há meu país, que que há Que que há meu país, que que há Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência, tá sobrando paciência, tá faltando alguém gritar Feito bem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito mal que não tem cura Estão levando a loucura Estão levando a loucura O país que a gente ama Estão levando a loucura 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 A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão Por que será que tá faltando o pão? Se a madureza nunca reclamou da gente No corte do machado a foice do fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá Que que há meu país? Que que há? Se nessa terra tudo que se planta dá Que que há meu país? Que que há? Tem alguém levando luz Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O Brasil que a gente ama Eu preciso te dizer Que ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada som eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta E vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer De tudo pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele Sinto na pele o desejo Do seu toque Doce em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me boter Sentir seu corpo estremecer No gelo do meu No gelo do meu Eu quero sentir sua mão Focar meu corpo Me aperta Ouvir você Na hora que a Sei que sou teu E a Jumar Eu preciso te dizer de tudo o corpo Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Sentir seu corpo espremecer no gênero do meu Eu quero sentir sua mão, colocar meu corpo me apertar Ouvir você na hora da ser que sou seu Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Sentir seu corpo espremecer no gênero do meu Eu quero sentir sua mão, colocar meu corpo me apertar Ouvir você na hora da ser que sou seu Sempre sou seu Sempre sou seu Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso Se o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos De nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos Com tudo menos E nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sacode tudo Bagunça e acalma Deixando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora E nos beijar agora A cama tá vazia Ela reclama A noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei peço perdão O meu pobre coração De tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica Distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse O que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Vamos lá 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 Mas uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia Ela reclama A noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei peço perdão O meu pobre coração De tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Eu seria feliz Mas como você fica Distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse O que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Eu não sei Eu não sei Eu não sei De onde vem De onde vem Esse amor Que chega e domina Viva a luz A brilhar Nesse olhar Que o meu ilumina Vou Flutuando na paixão Não 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 sei onde vou chegar Quem Será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce Mistério De amor Vou Flutuando na paixão Não Não Eu penso Diz pra mim se é você, esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir se é você, meu doce mistério O que eu quero é viver você, quero sorrir o teu sorriso Quero pensar os pensamentos seus, você é tudo o que eu preciso Diz pra mim se é você, esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir se é você, meu doce mistério Diz pra mim se é você, meu doce mistério Comigo, vá! Diz pra mim se é você, meu doce mistério Diz pra mim se é você, meu doce mistério Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a sentar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Aproveitei o beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Mais uma Com minha paixão Não sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a sentar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a sentar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Dentei te amar Oh, minha paixão Oh, minha paixão Muito obrigado Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo Te amo Te amo Te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade E a felicidade Pra mim é você Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pensa em mim 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 Não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem camo e boiadeiro E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou um pião no meio Eu se vou apaixonado Ei, ei, ei Ei, companheiro Quem quiser ser o primeiro Tem que ter o braço forte Ei, ei, ei Companheiro Tem que ser o violeiro E também contar com a sorte Quem sabe até ganhar um beijo doce Da rainhinha do rodeio Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem camo e boiadeiro E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Coração atravessado Coração atravessado Eu sou um pião no meio Desse povo apaixonado Desse povo apaixonado Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Não dá pra ficar parado Tem camo e boiadeiro E mulher pra todo lado E mulher pra todo lado Quando o sol se esconde No meu paraíso Vem a lua cheia Mostrar o sorriso Conto as estrelas Sentado no chão Toda natureza Canta esta canção La-ra-la-la-la La-ra-la-la-la La-ra-la-la-la-la La-ra-la-la-la-la-la La-ra-la-la-la-la La-ra-la-la-la-la Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Pelos camos nós brincamos de esconder Todos os passarinhos vêm nos visitar Fazem festa para o dia amanhecer La, 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 la Lá, lá, lá... Quando a gente se viu pela primeira vez, foi tão lindo Quando a gente se amou pela primeira vez, foi tão gostoso De repente o desejo bateu pra valer, que uma forte emoção me levou pra você E eu me entreguei, me entreguei, me entreguei demais Quando a gente se viu pela última vez, eu chorei A emoção foi maior que a razão, me machuquei Com uma pluma solta no ar, flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê? Cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê? Cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No alto e dor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Cadê você, cadê? Cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê? Cadê você que levou minha paz? Cadê você, cadê você, cadê você, cadê? Cadê você, cadê? Cadê você, 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 cadê você, cadê você, cadê você? Cadê você, 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 cadê Quando a gente se viu pela última vez eu chorei A emoção foi maior que a razão, me machuquei Como uma pluma solta no ar, flutuou em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No altidão da praça escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Me deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Só diz que te quero Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quero Eu já amei uma vez e senti Olhando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar E doi o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar E doi o meu coração Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Eu dou O meu cor Quando alguém lhe perguntar Por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei Porque te amo E voltei Porque te quero Sou louco por você E se alguém insistir Em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças Se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças Se acabam no quarto Em cima da cama Chuva no telhado Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui E eu aqui nesta solidão Fecho a janela A frio Amando Traga logo o teu carinho Estou aqui sozinho Estou te esperando Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Manda saudade sair Vai trovezar Vai cair Temporal de amor Come on Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza Pegue uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Traga mais cerveja Tô de santo cheio Tô pra lá Do meio Da minha cabeça Chega de aluguel Chega de patrão O coração no céu Céu no coração Há tanta solidão Cerveja Cerveja, 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 cerveja Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza Pegue uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Pra tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Cerveja, 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 cerveja É sexta-feira Cerveja, 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 cerveja Amor Amor, eu já tentei, mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Cuidando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, ele dependendo Pouco gritando, mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em franco Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Cuidando porrada, quebrando tudo Cuidando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, ele dependendo Pouco gritando, mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em franco Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Ai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim